Como se liga tudo bem Tu coração se vai perder Como tu volvei a perder E assim tem que eu me ver Cante o sol que é nosso pastor Vai ver com o seu risado E o meu avanço E o seu nosso sol Vem, vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Como se liga tudo bem Tu coração se vai perder Como tu volvei a perder E assim tem que eu me ver Cante o sol Vem, vem, vem Como se liga tudo bem E assim tem que eu me ver E assim tem que eu Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem 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 E a sua boca disse sentir, o que guardava em meu peito E o som de espertos por ti que eu peguei em seus sonhos Que o palito sempre estava em seu corpo e sentindo vida E a sua barra foi em meu peito Te quero Por ti, eu soñei em meu amor Por te, eu soñei em meu amor Eu te iam tommi bemба Por te, eu soñei em meu amor Por te, eu soñei em meu amor Porque eu te iam tommi bem Que o palito sempre é um amor Se inscreva. 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 Se inscreva.